Mas o Boiã tá bem marcado nesse começo de jogo. Alcólio só atacando o Garrafão. Tentativa de três pontos, matando no último segundo. ...do Tyreek Evans, de novo o Evans forçando uma jogada. Uau! Que cravada sensacional! The Greek Fig... Mas levou o azar que a bola bateu na perna dele e foi pro fundo do quadro. Antetokounmpo recebendo a bola. Toccaço do Turner! Parando o Antetokounmpo e contra-ataque rápido do Indiana Pacers. Uau! Que jogada! Que sequência! Meiroton, Chris Meiroton, que fiada de bola! Que cravada! Sensacional! Melhor ainda foi o passe! Torna no Poço da Semana. Que cravada na cara do Torna! ...fazer a infiltração, mas fecha muito bem a defesa do Indiana. Snell, olha o tribo sensacional! Que jogada! Incrível! Ata pegou o avião e voltou. Voltou pra Terra Natal, ó. Botou as duas mãos no chão, um abraço, Fabio! Foi nocauteado! Que jogada sensacional do Snell! Vindo aí a posse de bola, fica com o Milwaukee Bucks. Antetokounmpo vai para o ataque, faz o giro sensacional! Que cravada, que cravada, que cravada, que cravada, que cravada, que cravada sensacional! Uau! Dá de novo para o fã do NBA League Pets, da hashtag VivoNBA, o nome da tribo aí, viu, Fabio? Uau! Uau! O Milwaukee Bucks garantindo aí a vitória. E na próxima semana teremos mais jogo vivo na quinta-feira. Los Angeles Lakers e Toronto Raptors na próxima quinta-feira, às 22 horas. Os Angeles Lakers e Toronto Raptors na próxima quinta-feira, às 22 horas.